Olá pessoal, finalzinho de tarde, né? Nós estamos aqui na cidade de Buqueirão, do Piauí É aqui na praça da Igreja Matriz, aí Registrando aqui um vídeo para o nosso canal do YouTube El Albuquerque, né? Sempre estamos gravando vídeo Onde a gente passa nosso conteúdo aqui Nosso... Os vídeos são... É registro de vida, né gente? Onde a gente passa, a gente está filmando A gente está gerando conteúdo aqui para vocês Não sai do vídeo não, a gente vai dar um rodete aqui por a praça A gente vai dar um rodete aqui por a praça Praça da Igreja Matriz, aqui da cidade de Buqueirão Estadão do Piauí, né gente? Aí, ó Vamos dar um rodete aqui para vocês verem A igreja lá atrás de mim, ó A praça top aqui, né? A praça da cidade Não vou filmar aquela outra frente ali Porque tem umas publicidades para não dar direitos autorais, né? Mas nós estamos aqui Em Buqueirão, do Piauí Quem sabe aí a próxima cidade não vai ser a sua Que vai ser filmada, né? E sempre a gente está trazendo conteúdos assim Conteúdo simples, mas é conteúdo real, né? Os mais reais possível E sempre estamos postando Quase todo dia A gente está fazendo o máximo possível Para postar vídeo todo dia aqui do canal Vídeo de diversidades, né? E só tenho que agradecer a vocês todos aí, gente Não vou citar nome Mas são muitas pessoas que nos assistem, né? E que curtem os nossos vídeos, né? Que comentam, meu Muito obrigado a todos vocês De coração mesmo Só tenho que agradecer E está lá atrás, ó Lá atrás de mim Vocês estão vendo o nome lá? É... Buqueirão, do Piauí Show de bola, né, gente? É isso aí, pessoal Vamos trazer vídeo de mais cidades aqui do Piauí Do nosso Nordeste, né? De outros estados aqui do nosso Brasil E estamos juntos e misturados Valeu Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos, gente E fui É aqui a Igreja Matriz aqui, ó Filmar mais uma vez aqui a igreja, ó Estamos aqui na praça, né? A pracinha top aqui da cidade É uma praça até grande E é isso aí, gente Valeu Tamo junto, misturado E fui Tchau, tchau